E aí, continuando a campanha com o Império Otomano, vamos só dar uma olhada como está o mundo. A última vez eu conquistei a Tunísia, eu tirei da França, né? E estamos em guerra com Sokoto, Áustria e Holanda. Vamos olhar como está a Ásia. A China está readquirindo os territórios. O Japão está meio tímido no jogo. O Reino Unido também ficou bem tímido. Não se apresentaram muito. Vamos ver o Brasil. O Brasil, eles conquistaram o Uruguai, um pouco da Argentina. E acho que só, parecem os territórios aqui também. Acho que é do Peru aqui. É, territórios do Peru. Colômbia também que conquistou os territórios. O México está igual. Os Estados Unidos estão meio grande, né? E estamos nós, o maior país aqui, maior que a Rússia, em territórios. Se nós olharmos províncias, nós temos o maior número de províncias, a Rússia está em terceiro. Em literatura, nós estamos, é, está bem fraquinho, né? Mas é difícil mesmo, ainda mais que eu fico conquistando. Mas a pontuação está boa, 58 é uma pontuação boa. Dá para pesquisar bem rápido. E eu dei uma investida aqui nas ferrovias, né? Tem umas aqui ainda, mas eu fiz algumas aqui. E aqui na África, né? Eu estou fazendo, eu estou fazendo uns fortes para cá também. Eu fiz mais aqui nessa região. E eu coloquei alguns generais também, que estavam faltando. Então nós estamos em algumas batalhas. Eu posso tentar conter, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou atacar eles aqui. Vou vir para cá. Esse cara para cá. E vocês, 35, 40, né? Podemos dizer. Para cá. Eu vou tentar, acho que eu vou invadir... Na verdade, eu vou tentar pegar a Croácia, né? Essa região aqui da... Da Áustria. A Áustria não vai ganhar da gente, né? Já é óbvio isso. A questão é eu ter que conter a... A Holanda, que está me dando trabalho aqui. Deixa eu ver se esses caras querem paz, se eles não querem. Alguém morreu, peraí. Ele está ocupado. Vem para cá. E eu vou enviar um exército desse aqui. Esse outro vem para cá. A gente está perdendo... Os caras aqui. Eu poderia, né? Eu poderia usar esses extras, só que ele está bem fraquinho ainda. Tem um aqui. Esse aqui eu não quero tirar mesmo. Vou manter eles daqui. E vocês estão indo para onde? Ah, e eles estão indo para cá. Olha. Tem como eu... Eu vou manter meu exército aqui. Aqui é montanha, né? Vou fazer isso mesmo. Eu vou... Depois que eu terminar, eu vou chegar com esse mais próximo. E vou tentar me defender. Então deixa eu voltar aqui para cima. Opa, foi rápido demais. É, volta aqui, ó. Vem cá. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Tira esse negócio. Eu ia enviar ele lá para... Para a África. Eu estou perdendo essa batalha. Porque aqui é... Tem uma inclinação no terreno. Mas a gente vai ganhar, né? Isso tem um número bem grande. É, vem para cá. Depois vem para cá. Vem para cá. Chega com esses exércitos mais para cá. E vamos... Eles reconquistaram a capital? Doce, 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 doce. Onde que é isso? Vem cá. Eles poderiam... Eles só não vão aceitar, né? Porque eu não tenho os pontos suficientes. Só que eu vou tentar retomar, né? As províncias. Porque eu estou perdendo o feio deles. É... Peraí esse exército aqui. Nossa, aqui é uma região bem chata para... Atacar. E eu estou sentindo bastante mesmo. Não, vem com o exército para cá. Vem para cá. Eu quero que eles venham em ataque, né? Estou esperando eles... Eu vou ficar aqui, ó. Na verdade, a gente pode até fazer uma coisa, hein? É, não fica aí. E... E... Vem para cá. Vem para cá. Ataliza aceito. Eu vou pegar a paz com eles. Ah, foi o errado. Ah, tudo bem. Não tem problema, não. Vem aqui, gente. A gente vai passar perto deles? Calabar. É, vamos... Então, pera o meu exército. Vamos retomar aqui. Deixa eu vir para cá. Vamos defender. Estou até esquecendo lá das coisas... Que andam acontecendo nessa região. Cadê o exército deles? A gente tacou? Tem um exército meu aqui, né? É... Tá melhor descer eles. Nossa, é muito extenso as coisas aqui. O que eu faço? Tem entrega... Tem entrega com vocês até... 20h20. Tá, deixa esse exército aqui. O que eu tenho aqui já é o suficiente. O que eu tenho aqui já é o suficiente. Eu vou tentar conquistar eles. E vocês? Nossa, a gente está bem com eles. Tem alguém aliado a eles. Amigo, né? Que é um território só, né? Um estado. E eu tenho que ficar olhando aqui, né? Eu tenho certeza... Eles vieram para cá. Deixa eu abrir aqui. Abri as fábricas. E eu vou reduzir mais um pouco. Aqui eu não quero fazer... Melhorar, né? A infraestrutura. Aqui até pode fazer. Aqui nós estamos bem aqui. Eu vou esperar essa parte. Faz aqui, ó. É que os próprios capitalistas, eles podem fazer. O que eu queria fazer mesmo era a defesa. Expandir essa área aqui. Agora já era. Agora a gente vai para cima deles. Tem aqui. Nossa, eu... Realmente não estou conseguindo dar atenção. Esse cara vem para cá. Vou colocar um general aqui também. Tá, pode ser você, ué. Ué? Ah, eles vão me atacar. Eu tenho certeza. Vamos sair daqui rápido. Falei. Dia 27, dia 3. Droga. Venha. Me ajudem. Se eu pegar isso aí. Dia 28, dia 27. 29. 29. 7. 31. 27, 28. 29. 29. 30, 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 30 é que eu não tenho um plano que mais a gente tá pegando se tem mais infantaria a gente fez uma cartilharia e não tem muito o que fazer mesmo vou ter que esperar para ver o resultado você pra cá vai todo mundo junto tudo bem, não tem problema dá pra dar conta, eu vou pegar esse exército que tá aqui e esse também que tá aqui é, essa batalha eu vou perder, não, tô ganhando, caramba 7.9, ué nossa, mas também meu exército ficou bem quebrado vamos lá pegar eles oh, revoltos tá, eles estão, nós estamos ganhando oito, cadê a Áustria 45, a Áustria tem que fazer alguma coisa, eu não tenho 5, nossa, precisa de votação eu preciso que os caras votem aqui a favor nós estamos muito tempo na guerra, né quanto tempo tem de paz com eles 920 é, dá tempo ainda opa, esse cara aqui você vem pra cá depois vamos lá, vamos caçar aqui os rebeldes a gente acabou com eles ali foi nossa, tem um exército aqui que tá zerado caramba, desimou-se caramba, desimou-se oh, com os comunistas ah, mas aqui tudo bem são só eles? parece que são, né tem aqui, foi bastante nossa, isso aqui é uma guerra bem grande porque, quer dizer, não é tão grande, né mas você tem que ficar dando atenção o pior são as revoltas também acaba dificultando tudo combates 5 pontos vai demorar, hein sempre de paz branca eles aceitam não tem como desistir a guerra com eles e ah, esses caras chatos, hein olha eles aqui ajuda aí, velho deixa ele ficar aqui ai, Holanda você tá sendo uma pedra no sapato onde que eles estão mesmo era tinha um aqui e tinha visto o outro cadê? peraí, eu vi eu tenho certeza que eu vi ah, cadê eles? acho que era embarcação, né ou eu tô vendo coisas minha entrega com eles tá quase acabando tem a Algéria Algéria são dois estados nossa, eu juro que eu vi mais um estado que era a Holanda tá fazendo lá contra o Montenegro, né ué, não tô não eu estava ah, tá bom eu tinha que reduzir a relação vamos invadir a Auster vamos invadir a Auster e a população vai crescer e a população vai crescer raio-x, né e os tanques desapareceram mas os tanques eles são bem poderosos só que a artilharia dá um suporte melhor, né e a Auster que é Páscoa tá de sacanagem comigo, né vocês estão achando que é assim tão simples eu preciso invadir eles pra cima e... nossa, peraí as ocupações é que tem muita ocupação tem aqui tá, eu consigo administrar a Holanda não é tão problema pra mim eu preciso ir invadindo que aí nós não temos o suficiente aqui de votação de egoísmo caramba, de egoísmo tá bem abaixo eu sei que funciona fazer isso e eu acho que eles vão eu vou recuar um pouco esse exército vai precisar de mais um para aqui vem pra cá e você tá aí pra fazer o que vem pra cá também tá, o restante se vira aí isso dá conta das coisas é, o que vai fazer eu ganhar da Holanda eu posso pegar um território deles não sei qual, né porque eles têm território aqui e pra lá não sei se tem interesse não ó, os caras estão vivos ainda aqui tem petróleo ou é borracha eu não lembro eu só tô esperando eles saírem daqui e tentarem fazer alguma coisa eu não tenho muito o que fazer né, pra atacar ali com a é, 17 também a gente pode atacar a Montenegro vamos fazer uma conquista vou trazer esse exército também pra cá já temos nossa, eu acho que eles nem tem mais exército né estão zerados eles vão perder posição porque eu vou eu vou invadir mesmo eles e eu vou trazer mais exército pra cá eles estão pra onde hein, Corinto é aqui e esses exército aqui já dá conta também apesar que quanto mais era melhor eles estão ah, eles estavam aqui então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui preciso de barco de transporte pode ser 12 é que eu tô esperando eles saírem dali olha, tá subindo eu falei que quando eu comecei a se invadir eles eu ia aumentar essa botação vamos fazer os fortes eu percebi que realmente preciso melhorar as defesas bom eu vou encerrar o vídeo aqui essa guerra ainda não acabou eu vou ver o que eu faço com a Holanda mas eu acho que vai ser pras Branca também eles tem território aqui né tem que ser interessante só que eu tô perdendo essa guerra pra eles na verdade eu estou ganhando né mas eles têm mais ocupação mesmo eu só ganhei por batalha e a Áustria a gente vai conquistar os territórios deles eu vou ver quanto que eu consigo né acho que eu só vou conseguir um mesmo num momento mas eu vou pegar esse aqui ó esse em azul a ponta deles né bem o rabinho do país deles vou pegar eles aqui e tô fazendo uma justificativa contra Montenegro depois dessa a gente vai acabar o nosso nossa trégua com a Grécia e com o Egito eu vou tentar fazer contra a Grécia e o Reino Unido vai entrar na guerra e aí a gente pega mais uns territórios provavelmente eu vou pegar territórios aqui deles vou tentar ao máximo né fazer uma demonia aqui na África mas eu duvido muito que eu vá conseguir porque eu demorei muito pra começar a me tornar agressivo então já tá acabando o jogo né falta 20 anos dá pra fazer algumas coisas ainda mas eu ia ficar rezando pra eles me atacarem porque aí eu fico fazendo esse jeito né eu tento fazer uma justificativa através da guerra então é isso aí continua no próximo até mais tchau tchau tchau